Hoje você vai aprender, hoje nós iremos falar sobre aliens, mas não simplesmente greys, reptilianos, nada disso, sobre uma força maior, sobre uma inteligência maior que vive em nosso planeta e muitas vezes você desconsidera. Eu trouxe um vídeo e eu vou trazer de novo aqui para esse canal, sobre o Organismo 103 sobre o Lago Vostok que fica na Antártida, onde uma lula, onde um povo simplesmente com alta capacidade de inteligência, manteve contato telepático com os seres humanos e incrivelmente os seres humanos tiveram que bater em retirada, porque a lula estava dentro de um bolsão de ar de quilômetros, estava vivendo ali em harmonia e os seres humanos quando invadiram aquele lugar para fazer experimentos e por fato de ter invadido de forma hostil, fez com que essa lula mantivesse contato telepático e também fizesse o exército russo bater em retirada da Antártida. Fato curioso para cada um de vocês que está acompanhando esse canal é que o polvo, o polvo é um animal alienígena, é um animal que não está, não foi, eu acredito que não foi criado por Deus, eu acredito que foi um animal que foi acrescentado no planeta Terra. É um animal extremamente inteligente, é um animal que tem um cérebro em cada tentáculo e um cérebro superior que fica no centro, é um animal que, assim, as amostras de polvos que nós temos, eles são muito inteligentes, eles conseguem até mesmo se comunicar. O problema é que os polvos que nós temos, eles são diferentes do período antes de Luviano que tinha no passado. Por exemplo, no caso do Lago Vostok, os povos que existiam, eles eram muito mais inteligentes do que agora. Mas me parece que ou foi Deus ou foi alguma raça alienígena que decidiu erradicar com esses seres na Terra. Eu vou falar para vocês, e eu vou deixar isso bem claro. Vou até colocar aqui um mapa de Urbano Monte, só para vocês terem mais ou menos aqui uma ideia. O que acontece é o seguinte, os animais no passado, eles eram muito inteligentes. Os animais no passado, eles tinham uma consciência muito maior do que a nossa agora. Com o passar das revoluções, com o passar dos eventos magnéticos, os animais foram ficando cada vez mais burros. Mas já era senso comum que os animais tivessem conhecimento, tivessem a capacidade de fazer as coisas as quais a gente desconhece. Por exemplo, claro, referências a dragões no passado, mas os animais, eles tinham uma capacidade intelectual muito grande. Quando se fala que Adão conseguia dominar sobre os animais, é porque os animais eles conseguiam escutar Adão, eles conseguiam entender Adão. Os animais, com o passar dos anos, assim como os seres humanos, eles foram perdendo as suas aptidões. Os animais começaram a ficar extremamente burros. Mas os animais, se você pegar a história de Mandrácula, a história do rei Davi, poxa vida, o rei Davi conversando com planta. Agora, como é que pode um rei conversar com planta, com uma Mandrácula? É porque ela tinha conhecimento, ela tinha capacidade de responder as coisas. Então, o mundo no passado, o mundo no passado, que é desconhecido aos seres humanos, aqui está um pequeno exemplo de um mundo no passado, simplesmente os animais eram extremamente inteligentes. Coloca na sua cabeça que os animais eram extremamente inteligentes. E aí você pensa na lula, no polvo. São animais praticamente, são animais extremamente inteligentes, mas, de alguma maneira, que nós desconhecemos, eles não estão mais, tipo o organismo 103, não está mais disponível no mar. É algo que foi erradicado ou por alienígenas ou pelo criador. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu acho que isso é interessante. Porque nós vamos falar sobre alienígenas que parecem polvos. alienígenas que parecem simplesmente... Deixa eu colocar aqui, olha só, polvo. Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês, para vocês poderem entender. Esse animalzinho aqui, deixa eu mudar um pouco a imagem. Esse animalzinho aqui é um animal extremamente inteligente, extremamente inteligente. Ele não só consegue se camuflar, como também ele consegue endurecer as suas partes mole, virando partes rígidas. E é um animal que tem um cérebro em cada tentáculo dele, tá? É um animal extremamente inteligente. Pode parecer que não, mas sim, é um animal extremamente inteligente. E o caso aqui que nós vamos comentar é um caso que foi documentado documentado pelos Estados Unidos, tá? Não só no desaparecimento da Patricia Lyons, porque ela realmente ficou desaparecida. Foi um caso bem documentado. Só que os alienígenas não eram greys, não eram reptilianos, eles eram parecidos com tentáculos. Eu acredito, eu acredito aqui, deixa eu colocar aqui, a Sam's Classroom. Deixa eu ver se eu vou achar. Tá vendo? Esse ser aqui, ó. Existe um desenho, eu só tô pegando de referência, tá? Mas eu acredito que a Patricia, ela encontrou com entidades como essa, ó. Seres que tem vários tentáculos, tá? Seres que tem vários tentáculos. Inclusive, tem uma foto, eu não sei se eu vou conseguir encontrar agora sobre tentáculos. Olha só. Vamos colocar aqui Mesopotâmia e vamos colocar aqui tentáculos. Vamos ver se eu vou achar. É, eu não acho que vai encontrar de primeira, né? Mas existe alguns quadros antigos que fazem referência a alienígenas assim, ó. Depois eu trago, eu trago pra vocês um vídeo novo, tá? E vamos lá, vamos sem mais delongas. Vamos falar sobre esse caso aqui. É um dos casos que mais intriga nos Estados Unidos, tá? Esse caso foi documentado. A polícia documentou esse caso. Foi um caso, sim, inimaginável, tá? E eu vou falar um pouco desse caso pra vocês. Só peço pra deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Quando você deixa o like, você ajuda a divulgar esse projeto. Peço pra compartilhar, pra que mais pessoas recebam o meu conteúdo, tá? E assim nós vamos conseguir propagar a mensagem. Até porque esse é um conteúdo completamente difícil de trazer pra vocês. É um conteúdo que nem sempre a gente tem tanta informação pra trazer, tá? Mas olha só. Em 21 de maio de 2007, uma jovem moradora de Jackson, lá nos Estados Unidos, chamado Patricia Lyons, desapareceu do seu quarto sem deixar vestígios. Na véspera, ela se preparava para o exame e, como sempre, antes de um evento importante, foi dormir mais cedo. E aí vamos aprofundar nesse caso pra você poder entender. Ela foi dormir mais cedo, né? Só que de manhã, se os pais alegaram que de manhã perceberam que ela não estava em casa. Todas as janelas e portas estavam trancadas e as chaves estavam no lugar. Ou seja, a menina não poderia sair de casa e trancar a casa sozinha sem que demonstrasse alguma coisa. E aí esse incidente, ele veio a público, tá? Gerou uma comoção na pequena cidade. A polícia, ela foi acionada, ok? E, basicamente, ninguém encontrou a Patrícia. Ela simplesmente estava no quarto estudando e ela desapareceu. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Olha como é que essa história vai ficar bizarra, tá? Olha como é que essa história vai ficar bizarra. Após quatro dias do desaparecimento de Patrícia, Patrícia, sua melhor amiga, chamada Bela, afirmou que pouco antes do desaparecimento de Patrícia, ela contou sobre coisas estranhas que estavam acontecendo com ela. Então, ela recebeu algumas mensagens telepáticas para o cérebro. E ela teve uma forte dor de cabeça e seu nariz estava sangrando, tá? E, claro, ela foi fazer exame médico, porque ela suspeitou de que estava com dor da cabeça, mas não revelou nenhum problema de saúde, tá? Alguns dias depois, os pais de Patrícia receberam, de repente, um SMS em seu telefone de um número desconhecido. Então, assim, deixando isso bem claro, ela desapareceu por vários dias, a Patrícia. Ela estava estudando para o exame, ok? E ela praticamente foi dormir mais cedo e desapareceu. Aí foi acionada a polícia, não tiveram um êxito na busca da Patrícia, ela realmente ficou desaparecida. E aí, alguns dias depois, os pais da Patrícia receberam um SMS no telefone, tá? Um número desconhecido. E era a Patrícia. E ela escreveu que estava em Quicken Lake, Ontário, lá no Canadá. Ela morava nos Estados Unidos e ela foi aparecer lá no Canadá. Acontece que em menos de uma semana, a menina viajou mais da metade dos Estados Unidos e foi parar lá no vizinho Canadá. Então, olha que coisa. Ela não teve, deixando isso bem claro para vocês, ela não teve o carimbo do passaporte, ela simplesmente apareceu no Canadá. Ela estava nos Estados Unidos e ela apareceu no Canadá. Sem passaporte, sem nada. Não tem registros de como que ela entrou no Canadá. Não tem registros. Nada que vincule. Ó, ela passou pela fronteira. Não, não tem. Ela simplesmente apareceu em outro país, tá? É isso que começa a intrigar o caso. E olha só, considerando que ela não sabia dirigir carro e geralmente era impossível chegar de carona nesse período, o caso intrigou a polícia. Pô, como é que a menina mora nos Estados Unidos, longe do Canadá, tem que atravessar metade do país inteiro e ela aparece lá em Ontário, no Canadá. E aí, o pior, cadê os registros de imigração? Ela simplesmente apareceu no país como se ela tivesse entrado ilegal, tá? Na época da estado de Patrícia no Canadá, ela não disse nada sobre como veio parar ali, mas os médicos locais examinaram por precaução e não encontraram nenhum ferimento. Mas, quando a menina voltou para os Estados Unidos, para seus pais, ela começou a contar coisas incríveis. Em primeiro lugar, ela afirmou que havia visitado a base dos alienígenas. Olha só para você, meu irmão. Não, sério, sério. Isso aconteceu em 2007, pessoal. Tem, sei lá, 15 anos que isso aí aconteceu. Olha que coisa bizarra. A menina estava no quarto dela estudando. Ela desaparece. Em menos de uma semana, ela aparece em outro país. E aí, quando ela vai conversar com o pai sobre o que aconteceu, ela fala que ela havia visitado uma base alienígena. Meu irmão, olha que coisa bizarra. E antes disso, por dois meses, ela recebeu mensagens telepáticas de criaturas desconhecidas. Mais precisamente, ela parecia estar escutando as conversas de outras pessoas, pois não estava claro se ela estava sendo abordada. Então, assim, de alguma maneira, ela começou a escutar voz na cabeça dela, tá? Olha só para tu ver o nível que está a coisa. E aqui vai contar basicamente o seguinte, que eu acho que é interessante falar aqui, tá? Ela teve um contato com um tipo de alienígena que parece um polvo, tá? Ela teve um contato com esse tipo de alienígena. O que aconteceu foi o seguinte, ela, quando ela desapareceu, ela apareceu numa nave. Ela apareceu numa nave e nessa nave, tá? Não tinha como respirar, mas, de alguma maneira, a água era respirável. Quando eu falo para as pessoas sobre a água, se você pegar a água na era pré-diluviana e a água hoje, você vai assustar. Porque a água hoje, ela é transparente e tem que ser muito fundo para a água se tornar azul. Só que no passado, a água, ela era azul e ela tinha uma densidade muito mais leve, muito mais leve. Eu não vou dizer para vocês que a água era respirável no passado, mas que ela tinha propriedades diferentes de hoje, ela tinha. Então, o que acontece é que conforme aconteceram as inversões, as revoluções, nós fomos decaindo, decaindo. As frutas foram ficando sem ouro, os seres humanos foram ficando mais burros. Então, tudo foi decaindo, tá? E aqui ela fala o seguinte, ó. Que ela estava num lugar e, ó, ela percebeu que não estava respirando com os pulmões e chegou à conclusão que o seu corpo não precisava respirar naquele local, tá? Que era a região que ela estava. E aí, ela encontrou com alienígenas. Ela vai descrever o caso sobre como ela encontrou com esses seres. Então, as lulas fizeram contato com a garota, que é o tipo de alienígena. Você tem que lembrar que existe alienígena insectóide, grey, reptiliano. Tem alienígena que é humano, né? Tipo, os nórdicos. Existem vários... Tem um livro da KGB que fala que existem 63 raças de alienígenas. Então, você imagina o tanto de seres que existem, tá? Então, eles fizeram contato com ela e aí as lulas pediram para ela identificar em que planeta que ela morava, né? O que ela está dizendo aqui é o seguinte, que as lulas mostraram para ela um holograma de Via Láctea e perguntaram para ela que tipo de planeta que ela estava morando, né? E quando ela descreveu que morava na Terra, ela foi julgada de escanteio e, de repente, apareceu no Canadá, que é mais ou menos o que está falando aqui, tá? Fato curioso que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é mais importante, é o seguinte, ó. Quando a Patrícia, ela voltou, olha só, ela passou por uma cápsula de vidro e seu corpo foi escaneado, tá? Lá com os alienígenas. Só que o fato curioso é o seguinte, olha só, quando ela voltou para casa, eu acho que é interessante, ó, depois disso, quatro anos se passaram, ela voltou para casa, tá? E aos poucos a história do estranho desaparecimento de Patrícia da sociedade local começou a ser esquecida, assim como as suas histórias sobre polvos alienígenas. Mas em 2011, quatro anos depois, Patrícia desapareceu de seu quarto novamente, desta vez para sempre, para sempre. Ela nunca mais foi encontrada. Seus pais estão esperando que talvez Patrícia ainda os contate por telefone, como da primeira vez. É uma entrevista em 2018, o pai da Patrícia disse que sua filha está feliz, onde está? Ele está pronto para aceitar o fato que nunca mais haverá. Olha que coisa bizarra, a menina desapareceu, é isso que a gente precisa lembrar. A menina desapareceu, uma semana depois ela apareceu lá no Canadá, velho, sem, sabe, sem passaporte, sem imigração, sem nada. E depois, quatro anos depois, ela desapareceu nas mesmas circunstâncias. Só que, dessa vez, ela praticamente não foi mais encontrada. O que eu falo para vocês? O que eu acho que é extremamente importante de se falar, tá? O que eu acho que é extremamente importante de se falar. Nem todos os alienígenas são maus. Mas, mas, nós precisamos tratar todos os alienígenas maus. Nós precisamos tratar. Por quê? Porque simplesmente, simplesmente, pode haver um caso dos alienígenas, eles tratarem você bem, né, fazerem testes e experimentos com você, e após o momento que fizerem testes e experimentos, te descartar, te julgar no meio da floresta que se dane. Pode ter casos assim. Então, a gente não pode tratar. Teve um caso que uma revista de ufologia fez um estudo que ligava os alienígenas a Jesus Cristo. E toda vez que alguém sofria, toda vez que alguém sofria algum tipo de abdução, a pessoa invocava o nome de Jesus, a abdução parava. Teve um caso, nos Estados Unidos, de um cara que, simplesmente, estava na casa dele dormindo, e ele escutou um barulho estranho, ele sentiu uma pressão na cabeça, e, basicamente, quando ele piscou os olhos, ele apareceu dentro de uma nave alienígena. Então, o cara apareceu dentro de uma nave alienígena, e ele estava numa cama metálica, e me parece que ele iria sofrer algum tipo de experimento. Aí, ele começou a invocar o nome de Jesus, porque existe uma paralisia do sono. Invocar o nome de Jesus, invocar o nome de Jesus. Passou 15 minutos, os alienígenas, eles devolveram o cara, só que devolveram o cara 4 quarteirões longe da sua casa. Então, você imagina, o cara, ele estava de cueca, ele praticamente estava dormindo na casa dele, e aí, ele foi levado para a nave, ele invocou o nome de Jesus, e depois ele foi solto 4 quarteirões da sua casa. E ele teve que voltar na neve 4 quarteirões de cueca, cara, para poder chegar na sua casa. E, é claro, a polícia viu, achou que o cara estava doido, até se explicar a situação. Então, tem casos, assim, de pessoas que sofreram interferência, mas, ao invocarem o nome de Jesus, o tipo de interferência, ela praticamente acessou, tá? O que acontece? Não só, não só existem alienígenas, variedades de seres que foram criados no passado por anjos, anjos caídos, como também existem criaturas diferentes que Deus criou. Deus não criou só os seres humanos e Deus não criou só os anjos, tá? Os seres humanos e os anjos fazem parte da cosmologia bíblica, daquilo que nós conhecemos, mas Deus criou muito mais do que você imagina, tá? E muitos desses alienígenas que Deus criou, eles não vão atacar as pessoas. Por exemplo, seria muita presunção nossa acreditar que Deus criou somente um planeta Terra. A capacidade infíntica de Deus, Deus tendo um poder infinito sobre todas as coisas, seria muito estranho ele só ter criado um planeta. Eu acho que até seria contraditório a sua grandeza. Então é óbvio que ele criou diversos planetas, é óbvio que ele criou diversos projetos. E claro, existem seres que não vão ser humanoides, não vão ser parecidos com a gente. Vão ter um corpo diferente. E muitas vezes esses seres, eles já passaram, de repente, pelo período de julgamento. Muitas vezes essas criaturas, as quais Deus criou, não sucumbiram como Adão e Eva sucumbiram. E muitas vezes permanecem hoje em contato com o Criador. E aí, praticamente, de alguma maneira misteriosa, esses seres, eles acabam adentrando na nossa dimensão e interferindo em nossa vida. Pode ser que aconteça, tá? Pode ser que aconteça. Mas eu, eu sempre trato com a seguinte hipótese. Qualquer tipo de alienígena, trate de forma hostil. Nunca trate de forma positiva. Porque até você conhecer aquele ser, até você entender, você não sabe as intenções daquilo ali. E a história da humanidade nos mostra que 90% dos alienígenas são hostis. Por isso que a gente nunca deve tratar com uma coisa positiva, tá? Fato curioso desse caso, pra gente poder finalizar. A Patrícia, ela desapareceu nos Estados Unidos. Ela era mais de mil quilômetros pra chegar no Canadá. E dentro do Canadá, mais de tantos quilômetros pra chegar na região de Ontário. Ela apareceu no Canadá, sem qualquer registro de imigração. Não pegou avião, não passou de carro. Ela simplesmente apareceu. E algo recente. E esse fato deixou a polícia curiosa. Evidentemente, até mesmo a gente sabe que houve entrevista da CIA por trás disso. Mas passou-se os anos, passou-se os anos. E ela desapareceu novamente, tá? E aí não se sabe se foi esse desaparecimento foi de OVNI. Ou foi de alguma outra coisa. A gente acredita que foi de OVNI, como aconteceu a primeira vez, tá? E aí, novamente, ela não mais apareceu. Pode ser que apareça no futuro, a gente vai saber, né? Mas o fato é que ela manteve contato com esse tipo de alienígena, tá? Então, assim, olha que fato curioso. Olha que história incrível. Só do fato dela aparecer em outro país. Em outro país, cinco dias depois. Meu, sem qualquer registro de imigração. Já é um fato curioso e extraordinário. Com circunstâncias. Extraordinárias que nos mostram que ela, realmente, ela passou por alguma coisa. Ela passou por alguma coisa. E o fato dela desaparecer novamente, da mesma forma, mostra pra gente que ela sofreu esse tipo de interferência, tá? Com esse tipo de alienígena. Espero que esteja bem, né? Vai saber que tipo de alienígena que são esses seres aí. Bom, queria trazer esse caso pra vocês. A proposta do vídeo de hoje é mostrar casos até mesmo recentes de pessoas que desapareceram, apareceram em outros países e que praticamente intrigam a ciência até os dias de hoje, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. E quem quiser conhecer o meu trabalho, é o primeiro link aqui embaixo na descrição, tá bom? Fique na paz.